Tá certo, é uma descomunicação Que eu acolhei para a sua bárbaria O que eu sempre pode A glória é a Ferrari Com ele não me pode A glória é a Ferrari A glória é a Ferrari Vai na moda, toma entrar e tira sua roupa Fute bem do pau e realiza você Mas se não pagar ele vai te foder Eles ambos não podem apertar Se você pedir ele pode te engancar Por um quarto de comida ela fica louca Como é louco, vamos coisar, fosca A espada A espada A espada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL